Fala aí pessoal, aqui é o Adrian, estamos mais uma vez na nossa série Reconstruindo o Real Madrid aqui ISS for Evolution, Winning Eleven 4, esse é o episódio número 31 Já 31 episódios, né, esse aqui, e vamos para mais uma temporada Se não me engano, essa é a quarta, eu acho Faltando apenas dois jogadores pra gente completar o time do Real Madrid Nesse momento aqui estamos com 20 pontos, mas na verdade 10 pontos, né Lembrando daquele critério de tirar 10 pontos todo, que já estou fazendo faz tempo Volte aí alguns episódios da série se você não sabe do que eu estou falando Por causa de uma gravação errada aqui que eu fiz Então, 31 episódios aqui, vamos para mais de início de temporada Essa aqui com certeza vai ser a última, porque faltando apenas dois jogadores Para completar o time do Real Madrid e vamos ficar com o time completo do Real Madrid E tentar ganhar a temporada Faltando apenas dois, que é o Sanches, que é a defensor número 5, titular E o Ognjenovic, que é a reserva atacante Então vamos lá, primeira partida contra o Arsenal, né Como eu recarreguei no vídeo passado apareceu Borussia Dortmund, mas quando você recarrega ele muda, né O time, mas vai ter que enfrentar todos os times do mesmo jeito Então vamos lá, partida contra o Arsenal Então vamos lá, partida contra o Arsenal É uma mudança aqui que eu não coloquei o Sábio como titular Porque o Sábio, ele está com a seta para baixo Então vamos lá, para a partida contra o Arsenal Seedorf Samyatovic E recebe a falta ali do Guiara Nossa, olha esse passe onde ele jogou Cruzamento do Anser Era para tocar para cá Era o Siddorf, acho que estava no lugar do Panucci O Panucci jogou lá na frente E olha o Berkham passou fácil pela zaga Tocou no meio Olha onde passa essa bola Parlor, nossa, e errou Parlor, na hora que ele ia conseguir pegar a bola Ele acabou Ele acabou desviando, olha lá Indica o cara certo Você vê onde ele joga, mano Passa Yarny, vamos lá Yarny passou bem Cadê? Não tem ninguém aqui Vai ter que fazer a jogadinha manchada Defende-se, mano Bola sobrando para o Roberto Carlos Acaba perdendo Ganhou, Yarny ganhou de volta Cruzamento para Yarny ali E Anser de cabeça Nossa, a chance do Yarny ali foi muito boa Se o Matovic passasse certo ali Demorou demais para passar E lá vai Seedorf e recebe a falta Vamos lá Vamos tentar jogar na área Cruzamento Yarny onde passa Voltou para a jogada Olha o Seedorf aqui, cara Por que que jogou lá para o Anser Lá do outro lado Vamos se antecipa Matovic para Raul Anser Tocou para Yarny Yarny totalmente marcado Anser ganhou a bola Sofre a falta Vamos tentar O último lance Do primeiro tempo Ih, bateu muito forte Muito forte essa bola Nossa, é para fora Olha A bola volta Já era para ter terminado Ah, agora terminou Zero a zero Difícil Está difícil para atacar Cinco chutes contra dois Sofremos quatro faltas na partida Vamos lá Segundo tempo Ih, erro de novo Lá vai a jogada Joga na área e cabeceia É sempre essa jogada Que os caras fazem Anser Por aqui Para Yarny Passou bem Olha Yarny foi puxado Ele conseguiu ainda Vamos Yarny Faz o cruzamento Para Anser Nossa, ele jogou fora da área A bola Toquei Não foi Olha o passe rápido Do time do Do Arce Do Roberto Carlos Ganhou Yarny Passou rápido Minatovich Nossa, era o cara aqui Velho O Raul aqui do lado Ele jogou lá para baixo Para ninguém Boa e erro A bola volta para o cara Sempre a bola volta Olha esse passe Para o Anel Tira Ó, tu tirou A bola volta Para os caras De novo Não importa o que você faça A bola sempre vai voltar Para os caras O cara ganha a bola A bola espirra E volta A bola volta Ali O Sidor sozinho Ali O cara sozinho Ali, ó Ninguém marcando Começar mal Já a temporada Olha o erro Até o erro Mano O erro Tá jogando Nada Nesse jogo A Nelka De novo Sozinho O Berkham Defendeu O Ilner Boa Olha o cara Indo para cima O cara Continua indo Para cima Eu não Apertei Para o cara Ir para cima Por que Essa merda Vai para cima Olha mais um gol Cara Aí fica difícil Olha dois Marcando ele Não É Complicado Vamos Vamos a chance Vamos O Miatowicz Conseguiu passar Vamos a Miatowicz Isso Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Pega a bola E vamos Pega a bola Ali Conseguiu ali O passe Do Ansel Na frente Fez a jogadinha Tocou no cantinho Vamos Dois a um Será que dá Para empatar Esse jogo Yarn ganha Vamos Vamos Yarn Vamos Vai ao gol No travessão Não Vamos Ah Meu Deus Que chance Boa Panute Carrinho na bola Ele vai Viu O cara recebe a bola Ele vai automático Raul ganhou Toca para o cara De novo Mano Esse jogo É uma merda Cara Nesse sentido Você faz o lance O cara Fica 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 dormindo Fica andando Olha lá Toquei para frente Ele joga para trás Dava Dava para ter empatado Esse jogo Cara Só cagada Só cagada Que isso Olha Oito chutes Contra seis Dois lances Que os caras tiveram Falta que os caras Não deram Parlura Nelka E Miatovic Depois Então zero pontos Continuamos ainda Com dez pontos E já começamos mal Primeira partida Já dessa Quarta temporada E já com uma derrota Parma Borussia Dortmund Arsenal Manchester Liverpool Bayern de Munique E Milan Conseguiram aí As vitórias Olimpídeo de Marseille E Barcelona Empatarem O resto Perdeu Então a próxima partida Vai ser contra A Inter de Milão Vamos salvar o jogo Aqui É dificuldade Hard Assim mesmo Dificuldade Hard O jogo Não sei O jogo faz de tudo Para você perder a bola Manipula O controle Sei lá Não consigo entender Vamos lá Jogo contra a Inter De Milão Então vamos aqui A partida contra a Inter De Milão Jogando fora de casa Fiz uma mudança Eu tirei o lateral Panucci E coloquei O Carimbou Porque o Panucci Está casseta Para baixo Provisou o Carimbou Na verdade Na lateral Vamos lá Olha Raul Para Sávio Sávio aqui Sozinho Sávio conseguiu Passar Já recebe A falta Já recebe A falta Para parar Toda jogada Cruzamento ali Nossa O cara é baixinho Ele não ganha Quer dizer O cara é baixinho E ganha a cabeçada É isso que não dá para entender Vai jogar a bola na área Lá Caramba Roberto Carlos ganhou Vamos Roberto Carlos Passando por todo mundo Cruzamento Miatovic está sozinho Sozinho O cara joga errado Sozinho Ele joga errado Ganhou Seedorf Vamos Ganha essa bola Fez o cruzamento Nossa O cara passou Pela bola Ele é meio automático E vai sempre errado O passe Raul Olha aqui O Sávio Desmarcado Batendo o Ganto Sávio Boa Estava sozinho Ali Olha como que estava O Lancer fez O pivô O Sávio Totalmente Desmarcado Ali E conseguiu Chutar no cantinho Ali No mesmo canto Do goleiro 1 a 0 Aos 32 minutos Vamos tentar ampliar Esse placar Seedorf Sávio Olha o Roberto Carlos passando Aqui de novo Vamos tentar Mais uma jogada Cauê Tira Roberto Carlos Conseguiu Passar Ali Vamos O Anser De cabeçada Boa Jogada De novo Agora o Anser Subiu lá O Anser Vai fazer Falta No time Ele que é um dos dois jogadores Que falta Que são do time original Do jogo Daquele time inicial É ele e o Otto São os dois Restantes Vai terminar já o primeiro tempo Ninguém pega o Roberto Bade A bola já era para ter acabado Como é ataque dos caras Ele dá mais tempo Final de jogo 2 a 0 Cinco chutes contra um A gente está melhor no jogo Vamos lá para o segundo tempo Cadê o Carimbou? Carimbou conseguiu Cruzamento Para a Anser Não deu Vamos Raul Raul passou correndo ali Vamos Sávio Sávio entrando bem no jogo Chute do Raul ali O Sávio conseguiu antecipar E só chutou Marcado por dois Chutou ali de lado E conseguiu fazer o gol Dois gols do Sávio na partida O Sávio está indo muito bem E a bola volta de novo Roberto Carlos Para a Anser Para a Sávio Vamos para mais um ataque Não tem com quem jogar Agora o Roberto Carlos Acabou passando Faz o cruzamento Anser sozinho Na rede Pelo lado de fora Olha jogou Foi por cima do gol Sida Para a Anser Olha Passou correndo do nada Isso que eu falo do jogo Ele faz umas corridas Que você nem faz Ele vai Miatovic ali Tentou o chute A bola vai para este Raul Cruzamento para Miatovic A bola acabou tirando O zagueiro tirou em cima da linha Olha a jogada Cuidado com o Ronaldo Vai terminar a partida Vai terminar a partida aqui Vitória 3 a 0 Fora de casa Depois de uma derrota Em casa A gente consegue vencer Fora de casa Miatovic Pode ser o último lance do jogo Vai tentar o cruzamento Cruzamento para o Anser Não deu Raul Sidorff Bateu Não deu Miatovic Sofre a falta ainda No final do jogo Agora vai ser o último lance Sidorff Jogada para Anser Não deu Vai terminar Final de jogo Que vitória 3 a 0 E dois gols do Sávio O Sávio jogou demais 11 chutes contra 1 A gente destruiu Dois gols do Sávio Anser com um gol Uma assistência E depois teve uma assistência Do Roberto Carlos também Então com isso Ganhamos aí 14 pontos De 34 Na verdade 24 pontos Nós estamos E subimos aí Para a sétima posição Com uma vitória E um empate E uma derrota Perdão Uma vitória E uma derrota Os únicos times ainda Que não Que estão com 100% De aproveitamento São o Milan O Arsenal E o Manchester United Parma Borussia O Dolce & Barcelona Ainda estão invictos Também Então a gente está Na sétima colocação Depois de duas partidas O goleador É o Bierhoff Com três gols Líder de assistências Ali tem Assistências ali Roy King Berkham Boban Salas E Anser Com duas assistências A próxima partida É contra o Parma Em casa Mas que você vê No próximo episódio Então não se esqueça De deixar o like Se inscreva no canal Para mais vídeos Ative as notificações Porque o Youtube Não está notificando Apesar de um pouco Aumento de views Ultimamente Mas isso por causa De um dos vídeos antigos Deus que acabou Aumentando as visualizações Mas questão de Já estou com mais de 3 mil inscritos Mas o vídeo Não é entregue Só passa de 100 Views Então é complicado Então por favor Você que acompanha A série Compartilhe Seja membro do canal Também se você puder E é isso Muito obrigado Até mais